As pessoas sempre me perguntam se pular corda emagrece. E a minha resposta é sempre, será a mesma. Se você for capaz de ajustar a sua alimentação e a prática constante de exercícios físicos na sua vida, com certeza você vai ter resultados promissores. Controlar e diminuir o peso corporal serão um desses resultados. Aqui nesse vídeo vou te falar 10 benefícios para você pular corda e ter bons resultados no seu treino. E aí mega, beleza? Meu nome é Marcos e muito bem-vindo ao canal. Aperta o botão vermelho que fica aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhuma dica de treino. Valeu, você é fera demais. Aqui vou te contar 10 benefícios para você pular corda e turbinar seu treinamento. Benefício número 10. Podemos citar a melhora do condicionamento físico. Quando você se exercita com frequência e regularidade, há uma melhora na sua capacidade física, como o aumento da tolerância ao praticar exercícios de longa duração. Neste caso, você tem uma maior tolerância ao esforço físico. Traduzindo, você se cansa menos e é capaz de se recuperar mais rápido da atividade que está sendo realizada, como pular corda. Entenda que seu corpo passa a se adaptar melhor ao esforço que você está realizando. Isso é considerado aumento do condicionamento físico. Benefício número 9. Quando você inclui uma rotina de exercícios físicos na sua vida, ocorre uma adaptação necessária no seu corpo. Essas adaptações ocorrem no nível muscular e também no nível hormonal. Os hormônios endorfina, dopamina, serotonina e ossotocina são responsáveis pelo estado de humor das pessoas. Com a prática constante de exercícios físicos, como pular corda, a taxa de aumento desses hormônios no corpo humano é maior e o aumento na melhora do estado de humor das pessoas. Benefício número 8. Como eu disse anteriormente, com a maior liberação de hormônios responsáveis pelo estado de humor, haverá uma diminuição dos níveis de estresse. Exercitar-se pulando corda pode lhe desestressar. Está esperando o que para começar? Benefício número 7. Quando você se exercita, o seu corpo vai lançar a mão de todos os meios para se recuperar, daquele esforço que ele foi colocado. Durante o sono, vários hormônios são utilizados pelo corpo para se recuperar e ficar mais forte. Dessa forma, haverá uma quantidade de sono muito superior. Seu corpo vai descansar e você vai estar com as baterias recarregadas para enfrentar mais um dia. A qualidade do sono é essencial para a sua recuperação e a progressão do seu treino. Pular corda também vai trazer esses benefícios. Benefício número 6. O exercício pular corda desenvolve as habilidades motoras como agilidade e equilíbrio, muito importantes para as pessoas em suas rotinas diárias. Benefício número 5. Quando você se exercita com frequência e regularidade, seu corpo vai adaptando-se ao exercício. E uma dessas adaptações é a saúde do seu coração. Ele, quando exercitado, através de exercícios aeróbicos, sofre ajustes para poder adaptar-se à necessidade de bombear mais sangue para os músculos que estão trabalhando. Dessa forma, o músculo cardíaco fica mais forte e a quantidade de sangue bombeada por ele aumenta. Mas sua frequência cardíaca não aumenta de forma desproporcional. Isso é facilmente observado em pessoas totalmente sedentárias. Pular corda também vai ajudar a saúde do seu coração, ocorrendo a diminuição do risco de doenças cardíacas. Benefício número 4. Outra importante contribuição do exercício físico na vida das pessoas é na saúde do coração e que ocorre uma diminuição da pressão arterial de pessoas que sofrem de pressão alta. O corpo vai lançar mão de vários recursos, tanto hormonais quanto morfológicos, para manter o equilíbrio da pressão média do corpo. Esses ajustes é facilmente percebido em indivíduos que possuem pressão alta e realizam exercícios físicos sob a supervisão de um profissional da área. Antes de começar qualquer atividade física, consulte o seu médico para avaliação do seu estado de saúde. Benefício número 3. Quando você está pulando corda, o seu corpo vai precisar de energia para os músculos funcionarem de forma correta. A energia usada pelo corpo é a glicose que vai entrar nos músculos e será fundo de energia. Dessa forma, o exercício físico vai manter os níveis de glicose em padrões normais. Pular corda vai manter seus níveis de glicose mais baixos. Benefício número 2. O exercício físico pular corda também tem outros benefícios, como a diminuição do mau colesterol e o aumento do bom colesterol, que é importante na saúde cardíaca. Também a diminuição dos níveis de triglicerídeos, eles estão relacionados com a gordura que será utilizada pelo corpo como fonte de energia. Benefício número 1. Pular corda é um exercício que trabalha principalmente os membros inferiores, as pernas e principalmente as panturrilhas, e de forma indireta o peitoral, ombro, costas e braços. Dessa forma, pular corda tonifica a musculatura das pernas, porque são os músculos que têm maior ação durante o exercício. Através de uma reeducação alimentar e uma prática constante do exercício pular corda, você vai diminuir medidas e seu percentual de gordura. Portanto, pular corda vai te ajudar no emagrecimento. Pular corda é um exercício aeróbico e ritmo de alta intensidade. Se você tem algum problema articular no tornozelo, joelho ou quadril, pular corda não é recomendado para quem tem esse tipo de problema, porque pode agravar ainda mais a lesão dessas áreas. Antes de começar a praticar qualquer exercício físico, sempre consulte um profissional da área para poder ser bem orientado. A prescrição de exercícios físicos deve ser individualizada, sempre respeitando suas diferenças individuais. O que você achou desses 10 benefícios que pular corda pode lhe proporcionar? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. Vou deixar você com mais alguns vídeos que podem te ajudar. Valeu, tchau!